Zerando Minecraft no modo Deus, isso mesmo galera que você ouviu no vídeo de hoje galera estou aqui para nós tentarmos zerar o Minecraft Bedrock no modo Deus O modo galera que é para aquelas pessoas iniciantes onde você já vai começar literalmente com tudo, vocês vão já já entender ao longo do vídeo galera Esse que é o modo especial para quem não sabe jogar, tipo é um modo muito fácil onde tudo é bem simples de se resolver galera Então se você já gostou da ideia do vídeo já vai deixando o seu like aí embaixo, se inscreva no canal galera, ativa o sininho e bora lá Bom, já dá para perceber galera que ele já começa aqui no modo fácil, tá? Então já vai facilitar muito a nossa vida Vou clicar aqui galera para estar criando o mapa e sério, eu não vejo a hora de entrar aqui galera Isso aqui vai ser um negócio bem insano, eu nunca zerei Minecraft aqui esse modo Tá, galera, olha só para isso aqui, olha quanto coração eu tenho ali embaixo Galera, isso é absurdo Eu já dá para perceber que eu comecei full nether, olha para isso aqui, full netherite Equipamentos de diamante Galera, isso aqui é insano, eu também estou com esses efeitos aqui, tá? Por tempo indeterminado E olha só, olha só galera, vamos testar esses equipamentos aqui neste vídeo, beleza? Então, vamos lá galera, eu não vejo a hora de testar isso aqui, vamos ver Galera, olha só o que eu tenho no meu inventário, eu tenho um pack de olho do fim galera Galera, então eu estou com muita coisa para estar sobrevindo galera, não dá para acreditar Eu acho que eu não consigo nem morrer, tipo, deixa eu fazer aqui, deixa eu me coletar um pouco de terra Aí eu vou tentar me jogar, tipo, vamos pegar um pouco de terra Nossa galera, olha só para essa pá galera, eu me sinto no criativo Para pegar blocos eu me sinto no criativo Galera, eu quero tentar chegar naquela ilha ali Vamos lá galera, bora lá, eu vou colocar um pouco de terra E olha só para isso aqui galera, eu estou com muito bloco, já está bom Vamos subir aqui galera, uma torre para ver se eu vou perder ou não vida Vamos subir galera, isso aqui não é brincadeira, olha só para isso aqui Eu tenho obsidian no meu inventário, eu tenho uma perda nele, eu já vou já já fazer um portal para o Nether galera Tenho muita coisa no meu inventário, já vai dar para ir para o Nether sem nenhuma dificuldade galera Olha, isso aqui já é uma altura, vamos aumentar mais um pouco, vamos Vou usar todos os blocos que eu tenho Galera, que insano, acho que vocês nunca viram isso aqui no Youtube Esse datapack, acho que vai dar na descrição para você baixar o datapack, beleza? Galera, eu estou no araturão alto, tudo bem razoável Se você tivesse sobrevido, você iria morrer E olha só galera, vamos jogar daqui Eu não perdi um coração sequer galera, eu estou com resistência por infinitamente Galera, acho que não tem nem como morrer, eu estou literalmente imortal Pelo menos, sai dano de queda, eu acho que a única forma de morrer é para zumbi, para o Ender Dragon Galera, eu não sei de verdade, eu vou coletar um pouco de terra para a gente ter terra no inventário Ó, tem uma vaquinha galera, essa é a vaca, essa é a nossa cobaia Para testar a espada, vamos ver galera Galera, a espada matou a vaca em um hit e dropou carne assada galera Nossa Meu Deus, galera, eu também reparei que meu arco está com infinidade Ou seja, eu só tenho uma flecha Essa flecha é infinita, por mais que eu gaste Eu sempre vou ter flecha, é muito bom Beleza galera, agora eu quero tentar chegar naquela ilha, usando esses bloquinhos aqui, sabe Eu quero fazer uma ponte até aquela ilha, isso que vai demorar muito Eu quero fazer pelo menos até o meio aqui, sabe Aí eu já vou nadando, beleza Então, bora lá galera, para que eu quero tentar ir ali naquela ilha, beleza Ali naquela ilha, vocês estão vendo Bora lá galera Nossa galera, eu tenho muito item aqui É, já dá para perceber que eu posso morrer afogado Eu acho que é uma desvantagem, mas tipo Eu nunca vou morrer afogado nesse modo Tipo, eu acho que eu nem preciso de armadura Eu vou tirar essa armadura galera, acho que eu nem preciso de armadura Pelo menos por enquanto Só se a gente foi, vamos Eu só vou usar armadura se a gente for por Nether ou enfrentar o Ender Dragon galera Olha para isso aqui, acho que eu nem vou morrer, vamos ver Se eu vou tomar dano, olha ele tem afogado, vamos ver se esse afogado mata Olha, ele está com tridente, vamos ver Vou deixar ele acertar galera Ah não, ele acertou o golfinho Olha só galera Eu não estou sentindo nenhum dano Olha, ele matou o golfinho galera Tá, vamos sair daqui que eu não quero brincar com esse mob Ali tem uma ilha galera, vamos ver se tem algo ali E galera, não dá para acreditar nisso aqui galera Nossa senhora, eu quero tentar chegar nessa ilha Aí eu já vou estar fazendo o nosso portal do Nether Eu estou literalmente imortal, só o Ender Dragon para me matar Só se eu cair no Void, literalmente Tá, chegamos aqui na ilha galera, bora explorar esse negócio aqui Aí a gente faz o portal do Nether Eu já estou ficando com fome E será que dá para morrer de fome galera? Eu não sei, deixa eu comer esse bifinho aqui galera E bora lá, que tem uma tartaruga Belezinha, eu não vou testar com ela Galera, que tem minério Bora minerar, eu precisava de carvão Eu precisava de carvão, bora lá Olha para isso aqui Galera, eu quebrei um carvão e dropou quatro carvões Galera, essa picareta está encantada com fortuna 3 Fortuna 3, olha para isso aqui galera Para quem não sabe, fortuna permite você quebrar Tipo assim, você quebrar um minério e pode vir até seis minérios Galera, isso aqui é muito bom E olha só galera, vamos quebrar carvão E tipo, olha a velocidade Isso aqui, eu estou literalmente sendo criativo Para minerar Tá, isso aqui deve quebrar Será que ela quebra bedrock? Não é possível Olha só galera, eu estou com 35 carvões Isso aqui, sem precisar minerar galera Isso é muito bom Aqui tem uma árvore Vamos ver se eu consigo quebrar essa madeira Tá, nossa senhora, é muito rápido Tá, já dá para perceber que é muito rápido Vamos pegar mais um pouco de madeira Pegar madeira, madeira Galera, isso aqui é insano Já vai deixando o seu like aí embaixo se você ainda não deixou Que será, merece muito like Isso aqui fica até sem graça galera E gente, tipo assim, sem graça Olha aqui, tem uma vaca Eu vou testar meu arco aqui, vai Vou testar o arco Nossa, a vaca morreu em um hit Beleza galera, a vaca morreu em um hit Galera, isso aqui é muito bom Muito bom E tá, eu perdi minha flecha Pensei que eu estava com infinidade Beleza Vamos testar o machado para ver se ele é bom Nossa senhora Até com o machado já dá para sobreviver Beleza galera Mas sem nenhuma enrolação Bora para o Nether Eu estou enrolando demais Deixa eu queipar meu funelerita Que eu sinto que vai ser necessário Eu não sei o que nos aguarda no Nether Mas eu estou aqui para o G10V galera Vamos tentar fazer um portal gigante aqui Que eu tenho obsidian demais Eu tenho mais obsidian do que eu preciso Então vamos fazer aqui um portal gigante Eu não sei se dá para fazer É, no Bedrock Portais gigantes Mas vamos ver galera Vamos lá, vamos lá Fazer aqui um portalzinho Galera, eu estou com Fire e Resist A gente nunca vai morrer no Nether A toa, tipo Isso aqui é insano galera Acho que a única forma de eu morrer É para o Ender Dragon E a gente vai Fica até o final do vídeo Que a gente vai matar O Ender Dragon, beleza? Fica até o final do vídeo aí galera Ai, ai, ai Eu coloquei errado Seleca Nossa Que quebra bed O obsidian é muito rápido Que da hora galera Beleza Vamos ativar isso aqui E olha só o tamanho desse portal galera Dá para trazer um guest para o mundo aqui Sério Beleza galera Partiu o Nether Beleza galera Olha só galera Chega Nossa Meu Deus Quase que eu caí na lava Mas não tem problema galera Tá Chegamos no Nether E aqui tem um esqueleto Calma, tem um esqueletinho Beleza Nossa senhora Nossa senhora Nem preciso me preocupar galera Bateu o esqueletinho Eu quero ver se esse guest me mata Olha tem um guest ali Não preciso fazer nada Olha o guest Galera Eu sou imune As bolas do guest Vamos tentar matar ele Vamos tentar Reconchetear a bola Vem guest Vem aqui guestinho Vem guest Olha só Eita galera Quase que deu certo Vem guest Lá tá Não tem problema galera Não tem problema Não tem problema Ah quase que eu acertei esse guest Vem aqui guest Vem aqui guest Boa galera Beleza Ali tem um zombie pigma Eu vou tentar Eu vou tentar Vou testar meu arco Naquele zombie pigma Nossa galera Meu Deus galera Isso aqui é muito bom Esse arco Demais galera Beleza Beleza Perfeito Ali tem um guest Eu vou tentar matar aquele guest Calma Eu errei Eita galera Eu quero lá matar aquele guest E Finalmente a gente vai Para o Dendy Galera Eu vou pro Dendy Sem precisar De Nenhum olho do fim Galera Então deixa eu craftar Essas tábuas Aqui galera Para a gente fazer um aponte Para se locomover Aqui né Bora lá Bora lá Eu costumo uma pontezinha Esse datapack É muito bom Dá para fazer isso aqui No Minecraft Sem datapack Mas o datapack Facilita muito A nossa vida Beleza Então Eu vou tentar deixar Na descrição Para vocês Eu não sei se eu vou poder Por causa dos direitos Autorais Mas Eu vou tentar colocar O nome do datapack Na descrição Para vocês Eu vou pesquisar E colocar Beleza Olha só galera Vamos coletar um pouco De quartos Galera Olha só Consegui 23 quartos O encantamento Fortuna Parece que Não funciona No Nether É isso que eu estou vendo Parece que tem pepita De ouro E Eu não sei Se esse encantamento Funciona no Nether Ó Eu acho que não tem nada a ver Não tem nada a ver Vamos coletar um pouco De ouro galera Vou colocar um pouco Dessa pepita De ouro Minerinho de ouro Do Nether E galera Isso aqui é insano A gente está Muito da hora E galera Chegou a hora Da gente ir para o Nether Conhecemos Para o DENG Conhecemos um pouco Do Nether galera Bora Para o DENG Sem mais Enrolação Estou enrolando Demais aqui Para o que vocês Querem ver Vocês querem ver A batalha com o dragão É isso que galera Quer ver A ação aqui No vídeo Então vamos para o Nether galera Para o Para o Para o DENG Vou voltar aqui Para o Overload Galera Que insano Galera Conhecemos um pouco O Nether Deu para entender Galera É muito fácil Sobre-se Sério Muito fácil Será que já anoiteceu Ué E é lá Galera Eu spawnei No lugar muito aleatório Ih tem um zumbi Aqui galera Vamos matar Esses zombies Sai Agora tem outro ali Nossa Minha pontaria É muito ruim Galera Calma Que tem outro Vamos deixar de zumbi Galera Bora lá Que tem uns Olhos do fim Vamos jogar Isso vai demorar muito Calma aí Calma aí Beleza Galera Vamos acelerar Isso aqui Vamos dar um Barra Locate Para agilizar Isso aqui galera Ajuda aqui Barra Locate Só para facilitar Nossa vida Barra Locate Strong 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 Calma aí Strong Underline Eu acho que é assim que dá Strong Calma aí Locate Barra Locate Ih tá Não precisava Underline não Strong Hold Desse jeito Que galera Agora Vamos teleportar Para uma Strong Hold Esquadilha É essa 626 Menos 622 Então Vou colocar aqui Barra TP Arroba Calma aí Barra TP Arroba P 626 Ela tá um pouco mais alta Então vou colocar 600 e Deixa eu ver 670 670 É 670 100 Calma aí Ah não Vou colocar 626 626 626 626 600 E 22 Galera Bora lá TP Stronghold Tá carregando o mapa E tem uma Stronghold Aqui Só isso aqui Que a gente quer saber Ó Não parar no meio Do nada Bora cavar Galera Bora cavar Vamos ver se tá certo mesmo É Tá certo mesmo Bora cavar Começar A cavar Aqui galera Bora lá Cavar Galera E aí A gente Já vai Por Galera Tô morrendo afogado Não tem problema Galera Não tem problema A chuca vai morrer afogado Não tem problema Vamos continuar cavando Aqui galera Tá tudo certo Olha se eu tô tomando Dona de um mob E aí não Isso aqui tá muito duro Esse bloco Galera Ah isso aqui é cascalho Galera Beleza Bora lá Aqui é pedra Ai ai Tô afogado aqui Calma Isso aqui não é um problema Pra mim Sai 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 Beleza Galera Bora continuar Cavando isso aqui Beleza Chegamos em um lugar Isso que é stronghold Ué Ué Cadê o stronghold É mais baixo Vamos cavar mais pra baixo E aí Eu acho que eu chego Da stronghold Bora ver Tem lá Vai Isso que é stronghold Calma Vamos ver se eu teleportei Pra quando 626 626 Menos Nossa senhora Eu coloquei tudo errado Bora lá De novo De novo De novo Barra Locate Calma aí Ah não Barra Barra TP Colossal 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 Galera Beleza Colossal Ele teleportou pra cima da casa Do villager Mas Só que tudo indica Tá aqui Tá aqui ó galera A coisa vai tá aqui ó A stronghold Bora continuar Cavando galera E Sério Não vejo a hora De encontrar Esse negócio aqui Pra gente zerar O vídeo já tá ficando Beleza galera Beleza Beleza Chegamos Na Stronghold Agora é só Achar o portal Galera Agora é só Achar o portal Aqui E Vamos lá galera Em busca do portal Agora isso que virou Minecraft Survival Já demos direto Ah não é não Eu pensei aqui Que era a sala do portal Tudo bem Isso aqui é o portal Não né Não Como que faz Pra eu achar Exatamente O portal Vamos iluminando aqui Eu tenho Fire Resist Eu posso passar A pessoa do fogo Ó Ó Aqui é o portal Não Não é Vamos vir pra cá Pra cima Beleza Onde tá o portal Galera Fica até o final do vídeo Que a gente vai zerar Isso aqui hein Mas o problema é Onde fica O portal Duende Ó Deve tá pra cá Bora pra cá Não Não tá aqui não Não tá aqui não Galera Isso aqui é muito difícil De achar o portal Será que isso que me ajuda É Isso aqui Não vai nos dar em nada Beleza Tá pra cá Deve tá pra cá né Nossa Nunca Nunca deu tanto trabalho Achar um portal Quando a gente precisa Não Quando a gente precisa Não aparece Né galera Aqui ó galera Chegamos E vamos direto Pro Dende Galera Galera Eu fui no Dende Sem precisar Ir na fortaleza Então é muito bom Isso aqui Só tá demorando muito Porque eu enrolei bastante Mas Bora lá galera Chegamos O Né Dende Né Dende Dende Bora lá Fazer uma torrezinha De Dende Galera Todo cuidado Pra não cair No Void Galera Nossa Agora que eu lembrei, galera A imune ao Void Calma, calma, calma Espero não morrer, galera, eu tô com muito medo Sério Mas, beleza, chegamos Galera, agora é a batalha final Vamos ver se eu consigo matar o Enderman Olha lá, o Enderman tem medo de mim Não é problema, galera Bora lá, bora lá Matar o dragão do fim, galera Será que eu consigo acertar aquele negócio? Esse Enderman já tá chato Tá chato, galera Sai daqui, bicho Beleza, seguimos Uma pera no fim Esse bicho já tá me atrapalhando Esse bicho já tá brincando comigo Calma, eu sou muito ruim de mira Como que eu vou conseguir Destruir esses negócios Ah, meu Deus Sai da frente Sai, Enderman Será que eu consigo matar o dragão? Sem destruir os cristais, galera? Eu acho que sim Vamos ver, vamos ver Ali tem uma torrezinha bem fácil Já vamos tentar destruir o que der Conseguindo mais uma Ah, esse guest tá Esse coisa tá de brincadeira Essa tá de brincadeira Essa tá da minha frente Da minha frente, galera Tá de brincadeira Esse Enderman Agora o meu problema é a minha mira, né? Como que eu vou conseguir Esse dragão parou O dragão pousou Pousou Cadê o dragão? Nossa senhora Isso aqui vai dar muito trabalho Levo um maior tempão Só pra destruir A torre Mas o problema As minhas flechas são infinitas O problema é o arco Quebrar o arco Já pensou? Olha, nossa chance O dragão pousou, galera É agora, é agora Vamos ver Nossa Dá um hit Nossa, galera Olha o seu presença Olha o tanto de hit Que eu tirei do dragão Nossa senhora Meu Deus Eu quase bateu o dragão Sem destruir Os cristais, galera Que colossal Vamos esperar ele voltar, galera Enquanto isso Vamos destruir os cristais Ó Consigo acertar ele de boa, galera Tô zerando aqui Sem tomar o dano sequer É insano, galera É insano Eu devia até trago umas camas Mas Não tem problema, galera Acho que eu não vou necessitar Vamos, calma Calma, calma, calma Pelo menos eu tenho o flash finito Porque Olha só pra isso aqui Olha só pra isso aqui Calma Nossa Meu Deus Isso aqui é muito ruim De acertar, galera Nossa Eu quero subir ali em cima Vou jogar a pérola Vou tentar jogar a pérola Acho que vale a gente arriscar Dragão vai pousar Vem aqui, dragão Vamos fazer uma torre Uma pilha De blocos Agora eu consigo jogar ali Eu consegui Que feira, galera Consegui Vem aqui, dragão Vem aqui, dragão Aqui de cima Já dá pra ter uma visão melhor Ó, calma Com jeitinho Dá certo, galera Com jeitinho Dá certo Beleza Mais um foi embora Esse, esse agora Vai embora, cacho Cristal Não foi, agora Agora E é lá O dragão Pousou, galera Bora, bora, bora Vem aqui, né Então Uuuuh Coração A próxima vez Eu vou usar o machado Pra matar ele Que é mais forte O machado Galera Galera O problema é que eu sou muito Ruim de mira Vem aqui, vem aqui Calma, calma, calma Galera Esse aqui tá muito chato Galera Eu não consigo acertar Bora lá, bora lá, bora lá Com jeito A gente vai conseguir Se eu não consigo acertar Um cristal Imagina o que eu consigo fazer Nossa Esse aqui tá muito chato Esse aqui já tá ficando chato Galera Isso aqui já tá me deixando Já me já Beleza Bora subir ali, galera Naquele negócio ali Tá Tem muito chão Pela frente, galera Eu vou com obsidian Eu vou precisar Dessas obsidians Aqui Beleza Bora subir uma torrezinha, galera Enquanto isso Vamos acertar o dragão Ó Mendo Mendo uma torre Pra ter uma visão, né Bora lá Bora lá Mendo pra ter uma Visãozinha Bem melhor É bem melhor Aqui ó Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Tô chegando Cheguei, galera Finalmente Aqui já tava Tirando do sério Olha ali, ó Vai, vai coisa Beleza, galera Agora sim É desse jeito que eu gosto É desse jeitinho que eu gosto Bem na mosca Bem na mosca Não foi Agora vai Agora vai Na próxima Agora não foi Não foi Não foi Eu acho que vai quebrar, galera Eu acho que vai quebrar Foi Tá faltando pouco Tá faltando pouco Com jeito a gente vai seguir, galera Com jeito vai Ó, parece que ele não renderizou o cristal Sabe Olha só Meio que bugou ali Foi Aquela Vai, galera Agora vai Vai, 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 vai Beleza, galera Falta pouco Falta pouco Bora, bora, bora Falta pouco Demais Falta muito pouco Aquele lá, galera É isso aí Tamo quase, galera Tamo quase Tá faltando pouco Fica até o final do vídeo Falta só mais um pouco Sei que eu já enrolei muito Mas Fiquem até o final do vídeo, galera Que vocês vão ver O que eu quero Ó, ó Galera Sempre tentem acertar a cabeça do dragão É o ponto fraco dele Vocês estão vendo? Olha só Olha só Olha só Eu quase matei O Ender Dragon Boa Tá faltando pouco Vamos lá, galera Aqui que vai dar uma hora Vai dar certo Bora subir uma torre aqui E é isso aí, galera Bora lá Não desista Nunca desista É isso que eu tenho que dizer pra vocês Nunca desista Dos seus objetivos E aí, agora Você tá mó bugado Que que é isso aqui agora? Que coisa é isso aqui? Ah, beleza 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 Agora É a hora, galera Vamos enfrentar o dragão Sem mais nenhuma enrolação Matar o dragão do fim O Ender Dragon Chefe ao final O boss Do Minecraft Aí Aí, ó Beleza Ele veio Agora é só tentar Isso aqui, ó Cabeça Do dragão Vem dragão Vem dragão Vem dragão Já tirei metade Já tirei metade Já tirei metade Enquanto isso Bora matar esses Enderman Com um machado O machado é muito melhor E é lá Ele já pousou Vem, vem, vem Vem, vem, vem Galera Vem, vem É agora, é agora É agora É a batalha final Tô quase matando Vem, vem Nossa, galera Falta pouco Falta pouco Vem, vem, vem Vem Vou matar ele, galera Vou usar o arco Usar o arco Eu já percebiu que o arco é eficiente Bora, 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 galera Vem, vem Não tá no centro Bora, bora, bora Tá botando fogo, galera Isso Conseguimos, galera Até que enfim Zeramos O Minecraft No modo Deus Vocês perceberam que dá trabalho pra mim Até no modo Deus Mas é isso aí, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like aí embaixo Se não é inscrito no canal Inscreva-se Ative as notificações É isso Eu vou ficando por aqui E até a próxima Fui!